Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Segundo a estimativa da Secretaria de Saúde do município, cerca de 62,46% do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe já foi vacinado em TAPES. Na última sexta-feira, dia 6 de maio, as doses restantes para vacinar as pessoas do grupo de risco chegaram ao município e todos devem ser atendidos nos próximos dias. Pessoas acima de 60 anos, mulheres grávidas ou até 45 dias pós-parto, doentes crônicos e todos os funcionários da área da saúde.